E aí Caralho tá cheirinho de trabalho da pós, tem três trabalhos pra entregar Acho que não deu pra lá vir hoje Bela bola Taísa Acho que é Taísa Se eu não me engano Minha cunhada é Taísa Minha cunhada é Taísa Pessoa só porque é mulher Minha cunhada é Taísa Minha cunhada é Taísa Minha cunhada é Taísa